Boa tarde, Elton. Boa tarde para você que está acompanhando o programa Bronca Livre. Eu estou aqui onde será instalada a usina de asfalto. Esse assunto que vem há um bom tempo, lembrando que em julho do ano passado foi trazido aqui para a Vilhena, teve a cerimônia de entrega e ela ainda não está funcionando. Para saber o que aconteceu, já se passaram em cerca de sete meses, eu vou conversar com o Diego, ele que é engenheiro civil do DR. Primeiramente, Diego, por que a usina de asfalto ainda não está funcionando? Joel, eu quero agradecer a presença de vocês. É sempre bom a gente estar frisando, ver como é a situação, a nossa realidade que a gente está vivendo hoje. A usina de asfalto que foi dada início, meados de agosto, setembro, a implantação, o terreno, a montagem, a preparação da estrutura, uma estrutura que hoje contempla rampa, pisos de concreto, caixas coletoras de resíduos, nós estamos preparando toda a infraestrutura para a execução, para começar a fabricação do material asfáltico, o CBUQ. Hoje a gente teve ano passado uma certa dificuldade com algumas entregas de materiais por parte da empresa vencedora da licitação, que não entregou o material para a gente concluir a instalação de todo o terreno da usina. Mas o DR já se prontificou e já está sendo entregue o restante do material e a gente já está em fase de finalização e implantação da usina para entrar agora, nesse mês de março, já com o programa Tchau Poeira e a fabricação do material asfáltico. Há pouco mais de duas semanas, ela não estava nesse local aqui, até gerou bastante críticas do local que ela estava. Por que ela não estava aqui, Diego? É porque, Joel, a usina estava em um terreno que foi cedido para nós, que existiu mais segurança, justamente pela falta da entrega do material do ano passado que não chegou até nós. Então, a gente preferiu manter ela no local onde hoje é o CTR, por conta que lá a segurança seria melhor. Com a chegada desse material, que foi licitada uma nova empresa e a empresa já entregou esse material, agora a gente já foi possível colocá-la no local, colocar os arames. Hoje já temos vigias 24 horas cuidando da usina. Então, com essa segurança, a gente hoje pode colocar no local. E também vale frisar que a usina vai ser montada a partir de amanhã, vai chegar o técnico da empresa para a gente começar a montagem dela, porque a usina, Joel, ela está prevista para iniciar a execução agora no programa Tchau Poeira. Então, também não fazia sentido eu trazê-la antes, fazer a montagem dela e ela ficar parada até a gente começar a fabricação do material. Esse material que vai estar auxiliando na execução do Tchau Poeira no município de Vilhena, a partir da previsão é dia 18 de março, a inauguração dela, e o pessoal do Tchau Poeira entrando aqui no município, a gente vai ceder a massa e já vai começar algumas atividades. Aqui também tem mão de obra de apenados, né? Como que vai funcionar isso? Hoje a gente agradece muito esse apoio dos reeducandos, nós temos do semiaberto, nós temos também do regime fechado, vale frisar, o apoio do nosso diretor aqui da direção do presídio, e com autorização, claro, do juiz Adriano Todo, a gente tem o apoio deles aqui no trabalho da usina, que se iniciou desde o ano passado, né? Então, com essa cooperação aí, a gente provavelmente vai estar trabalhando, inclusive aqui dentro do terreno e na execução do Tchau Poeira, caso toda a documentação dê certo para eles poderem estar executando o trabalho. Eu queria agradecer o nosso governador, o coronel Marcos Rocha, o nosso diretor-geral, Elias Rezende, que colocou a gente nessa missão, eu que vim do processo seletivo, sou morador aqui do município de Vilhena, a gente vem executando esse trabalho, dando o nosso coração, a nossa alma para que esse projeto possa revigorar, que a gente possa desenvolver a atividade aqui na nossa região. Então, agradecer a essa direção que vem dando toda a nossa estrutura, nosso suporte para que esse sonho possa ser realizado. Agradecer também aos deputados que estão empenhados com esse projeto, o nosso deputado estadual, Luizinho Goebel, dentre outros três deputados que estão sempre nos cobrando, sempre nos apoiando, nos auxiliando. Agradecer a todos os servidores do DR, inclusive do processo seletivo que já entrou, Joel, e que já estão executando serviços nas estradas. A usina, que vale lembrar, que vai atender não só o município, como as ROs, que são de responsabilidade do nosso usina. Nós já estamos executando o Sapaburaco, no trecho de Corumbiara e as Cerejeiras, e também iremos executar frente de serviços na região de Chupinguaia. Então, é gratificante poder fazer parte desse projeto, e que a gente consiga desenvolver um excelente trabalho aqui no nosso Cone Sul. Então, essas são as informações sobre a implantação da usina de asfalto, que já tem previsão de começar a operar aqui no município de Vilhena. Com a imagem de Anderson Ferreira, Joel Jonas para o jornalismo da TV Alamanda Vilhena.